Já sabemos, por exemplo, que o MFA identificou bem o inimigo. Entendeu perfeitamente que o inimigo não eram os povos africanos que estavam a ser colonizados pelo governo português, pelo Estado português, mas o próprio governo português, o próprio fascismo. Então, nesse sentido, existia dentro do MFA a concessão de que o direito de determinação é um direito positivo, que assiste aos povos em todas as circunstâncias, ou a Revolução se fez reconhecendo-se o direito de determinação porque havia vontade de sair das colónias? Não sei se conseguem perceber exatamente o que estou a perguntar. As coisas são simultâneas, nem todos tinham o mesmo grau de consciência, mas a maioria tinha consciência de que efetivamente era dar a autodeterminação e a independência aos povos, porque, inclusivamente, não só porque era o que era justo do ponto de vista do direito internacional e dos valores humanos, como aquilo que já tínhamos como exemplo praticado pelos outros países colonizadores. e, aliás, é um exemplo do que se passou na América Latina com o Simão Bolívar e o José Martino e outros dirigentes e líderes da libertação dos povos, nomeadamente dos povos colonizados por Espanha. e, portanto, e como eu referi já também, o exemplo que tínhamos do que estava a acontecer no pós-Guerra, com os povos colonizadores, os países colonizadores, França, Inglaterra, Holanda e todos os mais. Portanto, não foi, não foi, não foi, houve a consciência de que esse diálogo e a libertação dos povos ia ter sido os anos antes da guerra começar, portanto, nos anos 50, nos anos 60, a princípio, e não chegarmos ao ponto de, não havendo essa consciência e, por consciência e atenção aos valores, aos valores humanísticos, forçar os povos a terem que se armar e a terem que fazer uma guerra para se libertar e, exatamente, a tal guerra que eles chamavam de libertação, e era, e que para nós chamávamos de guerra ultramaz, mas era a guerra comunial. Até respondi. Sim, perfeitamente. Também, uma vez que as operações militares conduzem a um momento de que, podemos falar já da revolução, uma das perguntas que muita gente se faz é, em que medida o povo português poderia ter produzido uma revolução assim, sem contar com o protagonismo dos militares, ou a que medida os militares foram fundamentais ou sustituíveis nesta revolução? Insustituíveis. O povo português não estava em condições de fazer revolução, como esperemos que haja essas condições no futuro, porque havia uma forte polícia política, as próprias forças armadas sustentavam o regime, e havia, sobretudo, um problema de consciência, de consciencialização. O povo português estava adormecido, estava anestesiado, se quiser, com o fado, o futebol, Fátima, havia, de facto, a questão da censura, a questão da polícia política, a questão da repressão, o medo, o medo pairava entre as pessoas, entre a sociedade. Um pouco como hoje, se quiser, até hoje também existe esse medo. Isso é um atraso à consciencialização das verdadeiras, da verdade, do que está em causa, para que sejamos efetivamente livres e não sejamos formalmente livres. Uma coisa é ser-se formalmente livre, uma coisa é ter-se a democracia formal, e outra coisa é ter-se liberdade a sério e democracia a sério. Ora, nessa altura, nessa ocasião, era tudo muito formal, mudavam os nomes às coisas, não é? Ainda hoje o que aconteceu aqui, se falaram nisso, mudar-se os nomes às coisas, não é? Mas aquilo que é mau continuar lá, só mudarem as moscas. Mudou-se o nome à PIB, passou, em vez de Polícia Internacional de Defesa do Estado, passou a ser Direção-Geral de Segurança. Mudou-se o nome às Colónias, em vez de Colónias passar, nunca se falou em Colónias. Eu nasci em 1942, até aos 30 anos, nunca ouvi falar em Colónias no meu país. Falar em Colónias era uma coisa, assim, províncias, ultramar, ultramar, primeira palavra, ultramar, não é? Ultramar, ultramar, e depois províncias ultramarinas, considerar o Angola, o Guiné, ou São Tomé, ou Cabo Verde, igual a mim, Trás-os-Montes, etc. Portanto, não, ainda que, naturalmente, as forças e a ideologia dos militantes, dos patriotas, mais conscientes, lutassem para que houvesse uma rebelião, uma rebelião das massas, não é? O que é certo é que estava instituído um sistema que reprimia no sentido físico e reprimia no sentido, no sentido cultural, no sentido de consciência, de consciencialização. E, à inversa, seria possível para as forças armadas, para o movimento das forças armadas, o movimento dos capitães, ter feito-se a revolução, um apoio do povo português? Não, não teria sido, querido. Nós fizemos o levantamento do movimento militar. Nós tínhamos um programa político, de facto, e queríamos implementar o programa político, democratizar, desenvolver, descolonizar. Mas, efetivamente, sem o apoio das massas, que ocorre a tomar aquilo que lhe pertencia, não tínhamos conseguido ir tão longe nas conquistas de Abril. Mas também é preciso ter em conta que tivemos no MFA um grupo de militares, não eram maioritários, mas nas assembleias, nas reuniões de 200 ou 300 militares que fizemos, trouxemos essa experiência da Guiné, das assembleias, chamadas assembleias militares, que a certa é que nós, tendo talvez, tendo, não é talvez, tendo uma minoria, as nossas ideias, os nossos princípios ganhavam porque nós sabíamos o que falávamos. E a consciência, a força da razão, deu-nos força para fazer o golpe, e deu-nos força para consolidar, para, efetivamente, concretizar determinadas conquistas que foram consagradas depois na Constituição. Então, não é para falar de fracasso, exatamente, porque não é um fracasso, exatamente, o que você está a dizer está consolidado na Constituição, mas há a sensação de que, finalmente, depois de ser governo, ou de ser governo dos 500 dias revolucionários, do PREC, Há uma perda do horizonte político e há um, vamos falar de fracasso, mas que não seja exatamente fracasso. Não é fracasso. O que acontece dentro do movimento das Forças Armadas para que tenha um fim? Não, não, a contra-revolução, o capitalismo é pedroso, não ficou a olhar para nós. A América manda Carlucci para Portugal, era um homem de aficia, completamente instruído para se movimentar no sentido de aproveitar as fraquezas de alguns dos nossos companheiros, ou as fraquezas, as debilidades, não é? Menor consciência política, Todas as dúvidas que existiram durante muitos anos, como é que é possível um povo aumentar 48 anos de fascismo, algo de debilidade, existia nas nossas cabeças, não é? Para que só, efetivamente, uma minoria conseguisse ser uma vanoarda revolucionária, que a revolução faz-se normalmente com vanguardas mais esclarecidas, e, portanto, o que acontece é que com os receios e o obscurantismo que houve, a censura que houve durante tantos anos, e a repressão e a opressão que houve durante tantos anos, teve um seu efeito naquela data, quer dizer, o anticomunismo visceral, qualquer ideia fora do normal era considerada comunista, como se fosse mau, não é? Como se isso fosse algum pecado, sobre qualquer transformação, era considerada comunista, como vindo do lado mau, o nosso próprio primeiro-ministro e um dos nossos dirigentes militares e que foi primeiro-ministro durante quatro governos, segundo, terceiro, quarto e quinto, por ter ideias que se aproximavam da satisfação dos ensejos do povo, era considerado comunista, quer dizer, e não significa que eu fosse, e a maior parte de nós, não é? Portanto, aí juntam-se uma esquerda débil, uma esquerda débil personificada no Partido Socialista Português, e tudo o que está à direita do Partido Socialista, até os antigos, os protofascistas e neofascistas, se juntaram para destruir o que era a Revolução, o que era a Revolução não interessava. O 25 de Abril, na cabeça de muita gente, era feito para mudar muita coisa, mas quase por ficar na mesma. nós não tínhamos, alguns de nós, ou o grupo a que eu pertenço, alguns de nós, considerados Gonçalvesistas, ou efetivamente considerados mais relacionários, a sério, não achávamos que era para o 25 de Abril se fez para mudar umas coisas e ficar tudo na mesma, não. E efetivamente conseguimos que isso acontecesse naqueles 500 dias, que fez-se uma transformação, uma revolução, na legislação, está hoje até consagrada em livro, e de tal sorte, que apesar de nos terem considerado perdedores, ou vencidos, num tal 25 de novembro, o que é facto é que passados, em Abril de 76, portanto, dezembro, janeiro, março, abril, passados quatro meses, a Constituição é aprovada com a... e estão lá consagradas as nossas grandes conquistas de Abril. Portanto, e houve, de facto, um ataque das maiorias, que não são provavelmente, as maiorias não são provavelmente, as maiorias não são esclarecidas, não são. Não houve tempo, em ano e meio, esclarecer convenientemente ao povo aperceber-se, o povo, o povo sabia das suas dificuldades. Essas foram, 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 transpostas, não é? Ultrapassadas. Uma delas era os seus filhos irem para a guerra, deixaram de ir para a guerra. O povo aí agradeceu, ficou contente. Claro que depois houve aqueles que vieram das colónias, que foram tão vítimas do povo, do fascismo, foram tão vítimas da ditadura como o povo português, mas no fundo também tinham emigrado para as colónias, em maior parte, trabalhavam, não era explorador, o mundo era, era, usufruia do sistema, colonial, mas que se integraram bastante bem em Portugal. Mas não, essa integração demorou o seu tempo, e estão, passados 10 anos, ou 15, ou 25 de abril, estavam muito mais integrados do que logo nesse início. Portanto, naturalmente, fizeram parte do corpo de resistência às conquistas mais revolucionárias. As conquistas mais revolucionárias não eram contra o povo, as conquistas mais revolucionárias eram contra quem tinha perdido privilégios. e quem perde privilégios é que faz, é que faz, é que monta a ideia de que o país está a ser alvo de uma invasão do exterior, não sei de quem, não é? Porque o povo estava a melhorar e nós tínhamos feito leis e legislação para dar condições para que o povo, as pessoas, participassem do seu destino. Mas a participação do destino de um povo não é só dar liberdade. É preciso dar liberdade no sentido da solidariedade e no sentido dos direitos que assistem no trabalho, dos direitos que assistem contra a discriminação da mulher, contra a discriminação mais sobrecidas, igualdade, pela igualdade, por uma distribuição de riqueza mais igualitária, mais equilibrada e, portanto, isso correspondia a acabar com os monopólios, correspondia a acabar com os latifúlios. E é evidente que essa gente ou os seus familiares ou os seus amigos fizeram forças construíram forças contra nós, contra a revolução, contra quem? Contra as conquistas da revolução. Nessa fase de construção contra as conquistas, também participam as forças progressistas, ou chamadas progressistas que nem eram progressistas, o PS principalmente. As forças da esquerda ou da pretensão da esquerda é que temos que esclarecer muitas vezes qual é o seu papel? A ideia que se tem é que ou criam o poder para o poder, criam o poder para o poder, quer dizer, no fundo, não teriam a noção de que não teriam bem dentro de si a consciência que era preciso ir mais fundo para libertar o povo e libertar os povos, no fundo, é isso, e que criando a ideia de que para quem não é muito consciente o anátema do comunismo era qualquer coisa à matéria. E serviu muito o anticomunismo primário serviu muito para que essas forças se fossem, lançassem ideias de que relativamente aos quais depois o povo votou. Nós próprios do MFA mais avançados fizermos ou mais progressistas, quando fizemos campanha com cartazes sobre a libertação, democracia, socialismo, falávamos em socialismo, não falávamos em comunismo, falávamos em socialismo. Curiosamente, a própria Constituição, o preâmbulo da Constituição, acho que ainda hoje tem, com vista ao socialismo. Foi uma campanha a favor do Partido Socialista relativamente às eleições para a Assembleia Constituição, nós sem querer, mas sem querer com uma ideia de um socialismo geral, de um socialismo partidário. Nós acabámos por fazer campanha relativamente ao povo votar no socialismo. Só que o Dr. Mário Soares, concretamente, Presidente do Partido Socialista, achou que face à conjuntura e à localização de Portugal, o socialismo era para pôr na gaveta e que satisfazia a socialdemocracia. O que é certo é que esta terceira via, que não era socialismo, não era revolução, não era comunismo, não era nada, era uma terceira via que de facto era socialdemocracia, democracia e que passados 40 anos os conduziu ao, 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 conduziu com outros fatores, não só por aí, mas com, por aí, por aí, por esse caminho e por outros fatores conduziu ao neoliberalismo. No outro dia referi-se, que a terceira via conduziu ao neoliberalismo, foi o que aconteceu. Até que ponto essa gente estava empenhada na revolução, interesse profundo do povo ou estava interessada em ter poder para se instalar, já não há dúvidas, no fundo pensamos que se estava mais interessado em ter poder instalar-se e fazer os seus compromissos, do que um compromisso com o povo para a libertação séria e real e não só formal. Portanto, nós achávamos que a par de uma democracia formal devia sempre existir a possibilidade de uma democracia mais real. E conseguimos não, uma das nossas não derrotas ou vitórias é conseguir que mantivéssemos paralelamente à democracia formal a capacidade de manifestação, a capacidade de greve, etc. Chamada democracia mais perto da democracia real. Sem ser uma democracia popular, que essa seria já mais uma democracia, um socialismo já mais científico, já mais como caráter comunista. Mas, pelo menos, quereríamos que ao par da democracia formal, os seus partidos, às suas apresentações na Assembleia, houvesse a possibilidade de uma democracia participativa. E sabemos que a democracia formal tem essa falta. Há falta na democracia formal de uma democracia participativa que não podemos de maneira nenhuma aceitar que desapareça. Mas, hoje estamos precisamente nesse caminho, não? Nesse caminho de desaparecer, a democracia é participativa. Então, não sei se é possível, hoje, com o conhecimento do passado, um passado muito recente, mesmo, aliás, para o povo português que está movimentando-se, criar as condições para realmente um futuro a curto prazo desembocar numa relação similar, numa revolução similar. Recuperando um pouco aquelas, na onda rostas, aquelas vitórias que foram ficando, na ação do ultra-liberalismo, muitas vezes, sem papel mundial. o problema é que hoje temos outros obstáculos, não? Eles foram, a contra-revolução foi evoluindo nos seus processos de manipulação, de anestesia das populações, ainda que haja com a informática, a internet, mais possibilidade, mais facilidade de comunicar aquilo que é sério e que é do interesse dos povos, também há a mesmíssima facilidade de comunicar para atacar aquilo que é do interesse dos povos. Portanto, estamos aqui num dilema, não é? Ou conseguimos, com uma luta de todos nós, e isto é internacional, já não é só nível portuguesa, é internacional, e muito a nível europeu, ou conseguimos contrariar estas forças que se aproveitam também da facilidade de comunicação, das televisões, das dados, das internets, para nos anestesiar, nos manipular, para transmitir facilmente mentiras, para atirar com problemáticas da dívida, problemáticas financeiras, coisas que os povos, muitos, muitos, mesmo muita gente com conhecimento e até com formação académica, por não serem da sua especialidade, têm dificuldade em compreender o mundo financeiro, o mundo do investimento, o mundo do capital, o que é que é produção, o que é a economia real, e o que é que é a economia virtual e especulativa. isto não é fácil de entender por gente com formação académica, a não ser a que tenha uma formação académica especial e que não esteja formatada, porque mesmo os que têm formação académica especial por vezes estão formatados e dizem coisas que não correspondem à realidade. Portanto, estamos aqui numa curva muito apertada, muito apertada de como é que se consciencializa, só há revolução, só há capacidade de revolta, já não há militário, em Portugal não há qualquer, nem sei se haverá em qualquer sítio do planeta, ou pelo menos na Europa Ocidental. A revolta a existir é com maior consciência política por mais pessoas. mais portugueses, espanhóis, franceses, enfim, calegos, muito por aí fora. É um esforço a fazer, só quando adquirimos consciência mais real, mais conhecedora do que de facto nos ataca, de que esta manobra é uma manobra capitalista que só interessa à banca, perceber porque é que de repente a banca que faz esta crise que está na origem desta crise de 2008, resolveu reorganizar-se para que os povos paguem os seus sucessos, paguem os seus sucessos, só quando isso se conseguir. E como há pouco dizia, ou como já disse, em maio de 68 dizia, é preciso ser realista desejando o impossível. Aqui, volto a dizer, é preciso ser realista desejando o impossível, ou aquilo que parece impossível, mas não é impossível as pessoas tomarem consciência do que se passa. É preciso todos fazerem o esforço para que elas, para que a verdade esteja, a verdade do que se passa nestes, 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 nestes clubes sofisticados, de, 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 de jogo, de jogo de casino, de jogo especulativo, de jogo financeiro, é preciso que isto seja desmontado, desmitificado, para que haja, eventualmente, acredito que sim, uma revolta popular a nível mais alargado. Só, só assim é que os povos vencerão. Precisamente, o senhor que está a comentar da desmitificação, por exemplo, na Galicia, na Galicia, no currículo educativo, nem se explica a revolução dos cravos, nem se explica o 25 de abril. As pessoas que têm acesso a esse acontecimento, ou as explicações desse acontecimento, têm acesso a explicações muito mitificadas, no sentido de que foi uma revolução sem violência, quando, vamos dizer, que houve uma violência prévia, que é que motiva a revolução, precisamente, mesmo que uma revolução não haja, disparos, não é? Que é que não é a revolução que nem era revolução, é simplesmente os militares saem à rua, que não estava já tudo feito, no momento em que saem, o governo deixa o país, então, que é o que há de real nisso? Eu não vejo, que vai dar pouco, e que é o que, e que é o que, num centro real, serve para, para dar a imagem de que aquilo tão lindo, tão inacreditável, é hoje irrepetível. as forças, nós não tivemos dificuldades, tivemos necessidade de nos organizarmos para fazer o levantamento militar, porque havia forças organizadas, e tínhamos que desorganizar e combater essas forças, mas a maioria do povo português estava com a necessidade da revolução, não há mortos, a não ser, ao contrário, a PIDE ainda é que matou quatro pessoas, a PIDE, a polícia política, e nós reagimos e matámos um, portanto, há cinco mortos, um do lado da polícia internacional e outro da nossa cidade, porque, de facto, não há resistência, porque é que nós íamos matar quem? Íamos matar os que estavam connosco, o povo ficou todo satisfeito, saiu à rua e não houve necessidade, os fascistas ou desapareceram ou fugiram ou ficaram quietos, não houve resistência, não tínhamos necessidade de matar, mas se tivéssemos tido necessidade de matar, tínhamos morto, de facto, os soldados, que eram, os cinco mil soldados que saíram em Portugal, mais os da Guiné que também tomaram o poder, não houve resistência, quer dizer, não houve necessidade de haver mortos. Agora, não foi assim, cai, ganhou o poder e fica tudo na mesma, de facto, com o programa do MFA que promovia a democratização, portanto, liberdade. Criaram-se comissões de trabalhadores nas fábricas, criaram-se comissões de bairro nos bairros, as pessoas acudiram às câmaras para se constituírem como comissões administrativas, derrubando os que estavam lá. Há facto de uma revolução, não, as escolas foram tomadas por comissões de professores que queriam representar os interesses da escola e dos alunos, não é? Portanto, há de facto uma revolução, não é? Não foi só destituir o governo, não, há uma revolução que concretiza ou consubstancializa as alterações, as alterações profundas no país. Só quando nós estamos nesse processo somos atacados, não querem que se latam longe. Mas nós queríamos ir mais longe. Há as nacionalizações, porque é que há nacionalizações da banca e de empresas especiais, porque há boicote ao nosso D do desenvolvimento. Quando o Primeiro-Ministro quer desenvolver e criar as bases de desenvolvimento, parece o boicote dos investidores, dos capitalistas, da banca, então teve que se nacionalizar e das grandes empresas que tinham a produção na mão. Estavam a boicotar de forma nacionalizada, a reforma agrária. Havia o boicote dos latifúndios. Os latifúndios não cultivavam o que deviam. Criaram-se 550 unidades cooperativas de produção. Não é brincadeira. Agora, não houve tempo para que elas se desenvolvessem convenientemente. nós não ficámos por mudanças aparentes. De facto, houve revolução e há conquistas da revolução e há cerca de 200 diplomas que formalizam as conquistas da revolução e que estão nos diários da República e que podem ser investigados, podem ser observados e depois que ficaram consagrados na Constituição. Apesar de ter havido uma paragem no processo em 25 de novembro, nos quatro meses seguintes, eles não tiveram tempo para destruir aquilo que tinham sido as conquistas da revolução e ficaram na Constituição, incluindo o programa, o preâmbulo que diz que a Constituição tem em vista o alcançar o socialismo, até os partidos de direita assinaram isso. Claro que é preciso ter aqui em conta e o Estado a me esquecer, nós fizemos um pacto com os partidos, nós ficámos com o Conselho da Revolução que funcionou até 1982, esse Conselho da Revolução ainda tinha o chamado Conselho da Revolução, ainda tinha qualquer coisa da Revolução, ainda que dominado já por militares menos, menos, menos revolucionários, ele ainda se chamava Conselho da Revolução e não mudou de nome e de certa maneira, de certa maneira foi um protetorado relativamente aos governos constitucionais, muito atacado, enquanto não acabaram com o Conselho da Revolução não descansaram, mas muito atacado porque estava ali uma espécie de tribunal constitucional, não é, que, uma espécie de, de, como é de dizer, de garantia revolucionária para que não se afastassem daquilo que tinha sido um dos nossos objetivos que era transformar, criar alicerces para a transformação de um Portugal velho num estado novo, num estado novo, num estado velho, num Portugal novo, num Portugal diferente. O que se percebe também é que há certo medo no governo atual e nos governos também imediatamente anteriores a que haja uma revisão, porque haja dificuldades nas condições objetivas para essa reedição da reedição da revolução do 25 de abril. Percebe-se que há certo medo a que a intervenção de pessoas que estiveram protagonizando aquela revolução crie condições, talvez não as mesmas, mas crie condições positivas relativamente a uma nova revolução. então, por exemplo, o facto de os capitães de Abril não falarem na sessão da Assembleia da República tem algo a ver com isso? É a pergunta. Pode ter, eu não sei se eles têm medo que haja uma reedição da revolução de 75, 74, 75. eles têm medo é de perder o poder rapidamente. Assim como os representantes dos capitães de Abril neste momento querem a todo custo ver-se livre deste governo. Querem eles e queremos os jovens. Mas aqui passávamos para o campo da adivinhação ou de saber o que é que se passa de facto. Nós temos a certeza que os representantes dos capitães de Abril não querem este governo, mas já não tenho a certeza se os representantes dos capitães de Abril querem a reedição da revolução. portanto eu tenho alguma dificuldade em responder. A reedição da revolução não me parece que os capitães dos capitães de Abril nomeadamente o seu presidente da associação 25 de Abril mas a associação 25 de Abril é uma associação que tem capitães de Abril e tem associados recebidos etc. Não sei até que ponto representa genuinamente os capitães de Abril. Posso ver dúvidas. Daí eu dizer que não sei até que ponto o facto de eles estarem como nós estamos como todos nós adeptos da verdadeira revolução considerada uma revolução séria não sei até que ponto até onde vamos em conjunto para continuar a Abril se é só para derrubar esse governo se é para ir mais longe se aprenderam com o que se passou pode ser que estejam diferentes e de outro lado de facto é preciso ir mais longe e não podemos pôr de lado determinadas pessoas determinados cidadãos com ideias mais assim ou mais assado agora se não aprenderam se não aprenderam durante estes 40 anos de que é preciso ir mais longe não se pode ficar apenas na democracia formal e estar e aceitar aceitar sem contestar estas 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 definições de dívida de dívida de dívida de dívida de dívida dos criadores Europa ou é o Fundo Monetário Internacional o Banco Europeu quer dizer se de facto não há não há consciência que é preciso contestar a atual Europa o que a atual Europa faz então não estamos todos juntos e eu não sei até que ponto a aprendizagem nestes 40 anos foi suficiente para que se chegue lá mas que é mas faço acho que estamos todos a fazer força para que haja consciência de que é preciso mudar a Europa é preciso mudar a política e é preciso mudar o conceito de democracia 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 não pode ser só formal é preciso atender às nossas necessidades não é não se pode dizer que não se pode aceitar que se diga que as pessoas estão mal e o país está bem como estes senhores dizem e como quem diz isto para Portugal pode dizer para a Europa pode dizer para a Galiza pode dizer para a Espanha pode dizer para a França etc as pessoas estão mal e está tudo bem se as pessoas estão mal está alguma coisa que está mal que é preciso alterar eu 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 não tenho dúvidas de que eles estão estão a tentar não tenho dúvidas e estou muito eu nós estamos muito preocupados porque de facto a tendência é tornar a tornar a tendência é tornar a tornar-nos debaixo de uma ditadura mais ou menos mais ou menos fascizante e a prova disso é que não é por acaso que os países com austeridade estes países estão a ser levados para o empobrecimento geral e que é mais fácil evitar os vencimentos salários e pagarmos o que é transformar como já alguém diz transformarmos em chineses em escravos em portanto aquilo que que tinham sido tinham sido conquistas civilizacionais passarem a regredir aquilo que eu digo nós dizemos que em 25 de abril fizemos pontos para o futuro agora estão estes senhores estão a querer fazer pontos para o passado estão a querer regredir para um novo feudalismo não é portanto e este feudalismo chama-se fascismo eu nem sabia dessa criminalização que já estava a acontecer em Espanha ou com a legalização não sabia todo até fico surpreendido mas fico surpreendido mas agora a partir daqui fico preocupadíssimo porque isto é meio caminho andado para para cercear as liberdades de forma de forma habilidosa não é de forma conveniente aos seus interesses deles muito poderosos e não aos interesses dos pobres isso é muito habitual acontecer aliás dizer que as greves só provocam indisciplina que as pessoas não têm transportes para ir para casa quando há greves de transportes em vez das pessoas terem consciência que é preciso ser solidários para quem está em greve porque estão a defender interesses de trabalhadores podem ser seus familiares não é ou que amanhã vão precisar de fazer uma greve para que esteja diretamente relacionada consigo é encurtido nas pessoas através da manipulação da televisão da rádio a ideia estas greves é uma chatice as greves só nos vem causar transtorno todo este esforço feito pelos governos em vigência são pré-fascistas proto-fascistas o que fizer portanto eles de facto têm medo de perder o poder porque têm medo de que as pessoas se consciencializem e que possam de facto atacá-los e com um espírito puramente sincrético a pergunta é a revolução de abril foi dispensável teria sido possível um resultado similar no sentido de melhora das condições da vida das pessoas sem a revolução de abril não creio não creio não creio que teria sido possível mas qualquer coisa a mudar a alterar o que tínhamos se não fosse a revolução de abril tinha que ser qualquer coisa parecida mas acho que não foi o que foi o se eu tenho dificuldade em responder a se porque objetivamente objetivamente contra factos não há argumentos é um facto que o Salazar dizia que havia de ter as colónias eternamente e deixou de ter portanto não tinha razão o se não não tem e contra factos não há argumentos de que nós apesar de tudo Portugal hoje não é igual ao Portugal de 1924 de abril que houve muita alteração em Portugal já referi que havia 30 e tal por cento de analfabetos 30 e tal por cento de casas que não tinham luz 50 e tal por cento de casas que não tinham água passámos a ter muito mais escola passámos hoje há universidades em todas as cidades do país portanto há muito mais há a mortalidade infantil passou de 38 por mil para 2 ou 3 por mil passámos a ter um serviço nacional de saúde que querem atacar porque este neoliberalismo o que lhes interessa é ter privados e estrutura privada e os seguros e não sei o que quer acabar com o estado social porque como já disse foi um compromisso entre o capital e o trabalho a seguir sobretudo na pós-guerra e portanto que deu muito trabalho e que eles estão a pretender destruir portanto eu 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 acho que a nossa revolução foi um sucesso o que se fez foi um sucesso mas há sempre avanços e recursos portanto como dizia Brecht e para finalizar não é há há na guerra há batalhas que se perdem depois há uma há uma batalha que não se pode perder é continuar a lutar e continuar a lutar é uma vitória que não se pode perder e que Deus se pode perder a lutar que não se pode perder que não tem que perder a lutar a lutar muito e demais Obrigado.